Voluntariado que muda vidas. Em uma das regiões mais carentes de São José dos Campos, a meta é transformar o futuro dos pequenos. São quase 200 crianças beneficiadas por um projeto pra lá de especial. Até parece uma aula de teatro comum, mas esta é bem diferente. Faz parte de um projeto que há mais de 40 anos ajuda a transformar vidas de comunidades próximas do Putim em São José dos Campos. Foi aqui que o Guilherme, há 4 anos, descobriu que poderia ter oportunidade de fazer um monte de atividades. Há de energia pra tanta aula, viu? Segunda-feira eu faço dança, terça-feira eu faço futebol, quarta eu meio que ajudo o professor de informática, aí também eu tenho teatro depois dessa aula. Aí quinta-feira eu tenho informática, de novo ajudando os alunos e também tenho violão. Aí sexta eu venho fazer o curso de inglês. Aí a gente pode até pensar que o Guilherme fica cansado de fazer tanta coisa todo dia, mas a verdade é que ele não vê a hora da aula começar. Muita coisa mudou de lá pra cá. Eu aprendi a ter respeito com as pessoas, ter segurança de falar com as pessoas mais. Em casa mudou alguma coisa? Em casa mudou bastante, eu ajudo agora minha mãe bastante, ajudo até minha irmã a estudar na escola, essas coisas, né? Tarefas. São mais de 150 crianças de 4 a 14 anos que participam do projeto Magnificar, da congregação de Salesianos. Aqui as crianças das comunidades carentes de São José dos Campos participam de atividades a semana toda. A Ana Clara, por exemplo, já aprendeu muita coisa na aula de informática, mas também não fica só aqui não. É tanta atividade que até se perde na hora de falar, viu? São todas as coisas que eu até se perde, não lembro. Hip hop, balé na segunda, terça, segunda, terça, eu não lembro. O pai da Ana Clara participa da comunidade. Viu tudo isso aqui crescer. Ver hoje a filha se transformar e fazer planos graças ao projeto é gratificante. Percebi na minha filha que lá em casa, por exemplo, em partes que ela gosta de fazer artes, né? E ela gosta de fazer balé, até ela fala assim pra mim, papai, será que um dia eu vou ser o que eu quero? Ela fez essa pergunta, mas o que você quer? Rapaz, eu queria balé, mas hoje eu também queria ser veterinária. As crianças daqui começam a construir sonhos e são altos. Já até criaram um canal de sites de vídeos e fizeram um videoclipe com direito a roteiro e até a edição. Cada um foi aprender a fazer edição de vídeo, a fazer as thumbnails, que são as imagens que ficam de apresentação no YouTube. E hoje eles conseguem fazer isso sozinhos, de casa, quando tem o computador, né? Os que não têm mais dificuldade, não têm acesso à internet, o computador vem aqui, usa essa sala e consegue fazer a edição. Uma parte bacana desse projeto é esse espaço aqui. Essa horta foi construída há quatro anos e pelas mãos das próprias crianças. No início a intenção era conscientizá-las sobre o meio ambiente, mas aí essa história cresceu tanto que os alimentos hoje que são plantados aqui servem para um projeto bem maior, que é de educação alimentar. Antes não gostava de alguns legumes, agora gosto mais. Antes de comer. É, tipo, tomate, que eu não gostava antes de tomate, agora eu gosto. E por trás de parte dessa história de solidariedade está a força desta irmã, que criou tudo isso na década de 1980. Sempre seguiu com o trabalho de ajudar crianças e adolescentes, mas o coração a chamava para essa missão, a de olhar para as comunidades carentes. É uma missão que eu senti que era um pedido de Deus. Deus ama os seus filhos e de uma maneira especial ele ama aqueles que estão mais necessitados. É claro, ele é pai e mãe, né? E então eu senti que era um projeto que Deus estava pedindo para eu realizar juntamente com as outras pessoas, sozinha jamais, né? E fico feliz, muito feliz com as pessoas que despertam nessas pessoas o interesse de ajudar, de estar por perto, de participar. Porque cada pessoa que chega, ou cada pessoa que incentiva, ou que dá algum horário do seu dia neste trabalho, é de muita gratidão. É uma missão que não tem fim e traz cada vez mais desafios. O principal, a parte financeira. Mas combustível para seguir em frente, a irmã Alice tem todos os dias. Afinal, quer recompensa maior que esta? Carinho bom, né? Boa tarde para você.